Se eu sou fadimais Não perceber a paz Filosofar demais Não perceber a paz Não perceber que a vida É um perigo igual pra todos Não perceber a beleza É tão simples teus flores Não perceber que o que eu quero é você Dizer que a paz já acontece Sabe de tudo É até formado Um padrão caseado Lá dentro da sociedade Ouve sopar Não tem tempo pra mim Deixe de ser intelectual Sem essa pra cima de mim Seja mais simples Seja aquele Que um dia eu conheci Oh, sim Eu sou forte Mas É o meu severa paz Não perceber que o amor é real De fato é importante pra mim Seja mais simples Seja aquele Que um dia eu conheci Seja assim Filosofar demais Com Deus severa paz Filosofar demais Com Deus severa paz Filosofar demais Seja 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 Legenda por Sônia Ruberti